Pega a aula, pega a aula, pega a aula, pega a aula O monstro apareceu e ninguém vai botar na jaula Pega a aula, pega a aula Quem quer batalha boa grita sangue Já passou a primeira fase, então agora tem que ter critério Pode pá que na batalha eu vou levar a sério E mano é que meu parça o bagulho é sem mistério Pode ter certeza que no bagulho vou fazer sem mistério Pode crer, rimei de novo Mas eu sou vagabundo e sei como me locomovo Porque aqui perante é esse povo Eu ganhei a primeira fase, agora eu vou ganhar de novo É double three, vou matar dois com uma só cajadada Tá entendendo mano, minha rima é peso tonelada Ela pesa mais que um mota Cê tá ligado que eu honro a essência do sabota Ela pesa mais que um mota Vou citar os outros, coisa de idiota Cê tá de sacanagem, eu sou chacota Eu faço hip hop, na moral, tão idiota Você falou que é mistério, misterioso, na moral Eu formo frase, você nem me atacou Mistério é você passar de fase Cê tá de sacanagem, eu pela saco Esse daqui é o outro MC que hoje vai parar no saco Eu faço hip hop, esse é o proceder Eu ataco os dois, quero ver tu responder Ei, ei, é pesado igual o mota Só que eu chego aqui no argumento No peso, pois na rima não chega nem nos 10% Então sem vontade, chego aqui no relento Para você, agora eu mostro o talento Fala que vai ganhar de novo, a rima é na parada Legal, cuzão, sua prepotência te mata Então fique tranquilo que cê não sabe de nada Cê nem sabe o que tá acontecendo na improvisada Você pode ser o Jorge, só que você é um teto Eu sou o Jorge, rei da floresta de concreto Então fica suave que aqui você cai Porque fazendo freestyle, nós rima pra caralho Mano, já que eu sou o rei da floresta Você não entende que a rima é nós e tecala Então me chame de leão Eu sou o cuzão, fica quieto Enquanto o leão ruge, o resto se cala Então é isso, pode pá Rima boa agora, eu vou ter que voltar pra atacar Mano, cê tá ligado no argumento Cê não fez nenhum dos dois Eu tô aqui atacando e respondendo Sabe por que? Rima é elevada Tá com blusa, tá com frio, tá nada Eu te cubro de porrada Sai suave, só que cê não entende Escuta só, dá moral Só que a parte que eu te falo Não é com um soco, é com formas musical Ele é o leão, fazendo improvisada Cê tá de bonézinho, sem juba cê não é nada Cê quer falar de que eu tô na quebrada É o Flamengo MC que manda rima improvisada Ele é o leão, eu sigo no caminho Com o Mike é o leão, sem ele vira gatinho Cê tá de só palavra pela saco Eu te gasto na rima, tô na taca, tô é fraco Falou que é leão, mano, só rima não é boa Cê é fraco, no cristal ele vem à toa Calma, 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 aqui eu vou adiante Você eu nem ataco, você é irrelevante Eu sou irrelevante, isso cê pode crer Vou te atacar por dentro, eu vim pra matar você É melhor você nem prestar atenção mesmo Pode pá que eu vou te matar e cê fica esmo, cuzão O outro falou que vai me cumprir de pancada Até agora ainda não senti nada Irmão, você tá batendo o quê? Porque aí eu não consegui distinguir o que é você Essa parada eu achei esquisito O mano bate, bate tão forte quanto a investida de um mosquito Barulho pra batalha, aí família Lembrando que só passa dois pro bate e volta Barulho pra quem gostou, na rima do Jorge e Mário Flávio Cauê Pode pá Cauê e Flávio pro terceiro round Filha, RJ tá na casa Marginal Vim geral, vim geral Wow, 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 wow Yo, 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 oh, oh Mano falou de mosquito, isso não é comum Não acho teu talito, nem seu Deu um Eu sou o BMC, bateu de frente e se fudeu Falei que eu era um leão, só quis ser esboço Tô tipo coruja, na selva de pedra, botando as onças no bolso Então, sem maldade, eu vou te explicar Não é mosquito, eu sou zika O Messina falou, vai lá Ele é leão, não passa de um babaca Eu vou te assassinar e cantar Rato na matata E tu pega o rato, eu vou gastar Você pensa que é foda, eu vou te gastar e rapar Vem rato na matata, você tem bigode Tô tipo o Lucas Félix, não é ratata, é ratata mod Então, sem maldade, marça, você não aguenta o round É que cê não é da época, lá da nocaute Tô tipo, 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 minha mão vai se foder Você é a MC, você é cover do LC Você tá no sacavagem, cara, você é o liço Eu vou te assassinar, tipo, tipo, tipo isso Demorou, demorou Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Mas que porra é essa? Sem maldade, cê não aguenta a briga Essa porra fez menos sentido do que eu te chamar de niga Mano, sem maldade, para de idiota Cê tá falando merda no mic, cê tá achando que é bom, né? Essa bosta Eu sou teu pesadelo Calca isso alguém aqui, tem mais um boca de pelo Cê tá no sacavagem, mano, isso é uma idade, mano Eu vou te amassar, não percebeu aqui, meu mano Só que fazendo freestyle eu sou eficiente Não me chame de guinho Porque eu bato de frente Quer citar o crowd no proceder Ele tem menos rima clichê do que você Vamos gravar na batalha, família Que o barulho foi pesado Vamos lá Barulho para as rimas do Flávio Calé É isso aí, mano Fechamos a semifí